Aí ó, papo reto, oferecimento No Colors. Vamos lá de papo reto, tem uma pergunta aqui no chat, aqui ó. Iti, lá vem. É o William? Não, é o Maerson Neto, de Alagoas, cara. Ô louco, meu, puta, sou louco que eu conheci lá. Salve Alagoas, tamo junto. Salve, por que o nome Pato... Patológico, né, que tá colocando aqui? Puta, Patológico foi o nome da minha exposição lá na Choque Cultural. E aí, quando você vai pôr os domínios aí, né, no Fotolog já tinha um pato. Aí eu pus Patológico. Aí meu e-mail era Patológico. E Patológico, mano, é muito louco também, porque não é do nada, assim. Existe o discurso lá, grego, do patos e etos, né? Etos e patos. Então quando a gente fala de patologia, é aquilo que um vem da mente. Apesar que a gente sabe que a gente somatiza as coisas. Mas é muito isso, é que se manifesta sem a mente. É daí que vem patologia. Caralho. Então eu fui nessa brincadeira, né? Eu gosto de trazer palavras, assim, que... E é legal o nome, ele soa bem, Pato Patológico. Parece que é coisa do Disney, a maga patológica. Às vezes eu acho que eram os patos ainda, né? Mas não foi isso, não foi, parece. Mas é legal a pergunta, é isso mesmo. Aí ficou por causa do Instagram, né? Agora virou isso. Aí os caras me contam, é o Pato Patológico. Mas não é, é pato. É pato. Aí tem um amigo meu, Jamés Ventura, que é o cara da hora, com esse doé da rua aí, amigo do Flip, que ele me chama de Monteiro Lopato. Porque meu sobrenome é Monteiro. Ele é foda, né? Monteiro Lopato. É, Monteiro Lopato. Da hora. O Pato, agora uma pergunta aqui. Referência. A gente falou lá no comecinho, né? Sim. O que você olhava, assim, que era a maior referência pra você no início, assim? No grafite? É. Pô, então... Apesar de você vir bastante coisa na rua, né? Você comentou alguns nomes, mas... Eu acho que as referências minhas foram quem pintou comigo. Mas, assim, tinha caras que eu via e eu admirava. Pô, um cara que eu admirava era o Prozac no uso do Fat Cap. Achava aquilo demais, tá ligado? Então, aquilo já te... Como eu usava a ferramenta, ó. É. Porra, eu gostava do quê? Porra, eu gostava de... Sei lá, deixa eu ver. Eu gostava na rua. Gostava... É. Eu gostava dos caras que pintavam comigo, mano. É muito louco falar isso. Porque esses caras me ensinaram muita coisa, né? Eu lembro... Uma vez eu fui pintar com o Caboclo. Caboclo é um macaco lá de Goiânia. Acho que hoje ele mora lá na Chapada, ó. E ele foi pintar ali no glicério, mano. A gente entrou na borracharia, tava toda queimada. Aí eu falei... Eu começando a passar o latex em tudo. Ele falou, não, mano. Olha esse fundo. Eu falei, é verdade, né? Aí eu fiz o desenho recortado. Foi a primeira vez que eu tive o olhar de perceber a grandiosidade daquele fundo tava ali. A convivência ali se tornou referência. Isso influenciou. O Jamie influenciou muito também, né? Na maneira de pintar também. Legal, cara. É, acho que foi muito isso. Não teve alguém assim que eu fui fã. Eu tive fãs... Deve ter fãs. Eu tive pessoas que eu fui fã no quadrinhos, né? Como o Crumb, que eu gostava muito dos desenhos, das histórias. O Gonzales, do Niquel Nauza. Puta, o Mutarelli. Puta, vários caras, mano. O Luiz Gê. Tem vários caras fodas que foram referências reais. Cartunistas que você falou. Eu cresci virando isso, né? A Circo ali, né? Tinha muito cara... O Angelip, pra caramba. Tem muita influência, né? Glauco. Tem, mas... O Glauco, o Mutarelli. O Glauco tem aquela história toda lá triste, né? O Glauco, o Laerte, né? Putazinho, meu Deus. O filho do Laerte se deu comigo. Tem um documentário que chama Laertice. Sensacional. Ah, nunca vi. Nunca viu? Não. Acho que tem na Netflix. Chama Laertice. Conta a nova fase da vida dele. Sensacional. É, e os três amigos ali, eu não vou parar. Os três amigos, né? É, puta. Muito louco. Ó, aqui no chat aqui tem o Dan Tec. Ah, é, esse mandando a minha criou lá. Quer dizer, eu era da criou dos caras, né? Mas eu saio. O Pato tem muita resenha. Sempre rachudinho com o meu. Boa patinha. É, boa patinha. Eu amo o Dan. O Dan é um cara que faz um headstyle muito bom, mano. E assim, eu sou um cara que respeito muito a letra, mas eu nunca consegui fazer letra. Você nunca fez? Nunca tentou fazer letra? Ah, eu fiz, sei lá. O Carlos Novas, está aqui também. Mas o Dan era um cara que eu gosto de pintar junto ali, né? Igual o LMC ali que apareceu, né? Puta, é a linguagem do grafite pra mim, né? Personagem e letra. Personagem e letra. E é isso. Acho que conversa... Nenhuma outra arte tem isso. Que arte que tem? Letra e personagem? Letra e personagem, é verdade. Tchau, tchau. Amém.